No local, o foco de incêndio deixou os moradores bastante preocupados, até porque o fogo, que tem sido uma constante no espaço da Vila Olímpica, avançou em direção aos terrenos e residências. Para evitar que as chamas avançassem ainda mais, foi feita uma contenção com o auxílio de uma pá carregadeira. Para este morador de 61 anos de idade, que reside há seis anos na localidade, eles precisaram alugar o maquinário para conter o incêndio na noite de domingo. Foi grande dificuldade para nós apagar o fogo. Conseguir apagar, arrumar uma máquina carregadeira alugada, poder apagar, assaiar o fogo. E todo ano essa é a proporção desse fogo. Agora, além, é claro, do risco do fogo vir para as residências, tem a questão das fumaças, muita fumaça. A saúde das crianças, principalmente. Tem morador com criança recém-nascido, então aí é a proporção da fumaça que perjudica as crianças. A saúde pública. Segundo o senhor Marcos de Oliveira, outra questão que preocupa no local é o descarte de casca de palmito. Muito lixo da casca de palmito, que tinha sido descartado em outra região. Não poderia ser aqui mais. Que até apoia a fábrica aí, que gera emprego bastante, né? Tem muita gente empregada, mas que pensasse no outro lado também. Se vier o fogo aqui, essas cascas já pegam o fogo rapidinho. É rapidinho, o fogo é com grande proporção de fogo. E o que o morador espera agora é que a situação do lixo seja resolvida. Olha, que alguém fizesse alguma coisa para evitar esse problema. Eles têm, sei lá, se treinando aí há muitos anos já. Que isso vem acontecendo há seis anos. Porque eu tenho casa aqui há seis anos, né? Mas que vão jogando casca e põe no fogo tem 13 anos. De 13 a 15 anos que tem a palmito aí. E nunca ninguém, não conseguimos alguém para fazer alguma coisa por nós. Quem também foi atender a comunidade foi o vereador Rogério Barros, que justificou a demora do atendimento por parte dos bombeiros, bem como a impossibilidade da Secretaria de Obras atender a referida ocorrência. Agora, no período das seis horas da tarde, os moradores nos ligaram, pedindo ajuda aí a respeito desse fogo que estava acontecendo aqui no fundo da palmiteira. Infelizmente, a guarnição do corpo de bombeiro esteve em um período da tarde deslocando para o Gébla Primavera. E é onde esteve um incêndio ali muito grande em proporção, né? A proporção muito grande. E não tinha como deslocamento dos bombeiros. E aí tentamos entrar em contato com a prefeitura para que possa, né? Deslocar um carro-pipa da prefeitura. Mas, infelizmente, os carros-pipas, Celso... Eu tive informação com o Neto também, conversei com ele. O carro-pipa, eles não têm a mangueira. Eles só podem aguar a rua. Ele não tem como aquela mangueira para estar jogando água o suficiente para estar apagando um incêndio ou um fogo, né? Infelizmente, essa é a precariedade da nossa cidade, né? Mas, graças a Deus, a guarnição do corpo de bombeiro esteve presente aqui, está aqui apagando, controlando esse incêndio. E podemos ver aqui, Celso, a questão de alguma casca de palmito que está tendo aqui no pasto, onde os moradores questionaram muito conosco, é a questão dessa casca, que é perigoso. Se o fogo tivesse se alastrado mais um pouco, teria invadido algumas casas. Mas, graças a Deus, a guarnição esteve aqui presente. Agradecer aos moradores que se preocuparam também. O senhor trouxe uma máquina aqui para estar fazendo o acero e para estar controlando o incêndio aqui. E os moradores aí, eu agradeço aí por ter nos procurado. E estamos aí, vamos estar cobrando também do Executivo, também estar cobrando aí dos órgãos competentes. Obrigado.